Chegou a febre do soja Na região da fronteira Tem gente vendendo gado Deixando aberto a porteira Mudando o perfil rural E a paisagem campeira Gente judiando da terra Que me negaram antigos Com veneno dessecante Sem ter noção do perigo Roubando a vida silvestre Matando o campo nativo Minha alma de gaúcho Estampada na poesia Com medo dessa mudança De uma invernada vazia E não ver na primavera Uma vaca lambendo a crina Minha alma de gaúcho Estampada na poesia Com medo dessa mudança De uma invernada vazia E não ver na primavera Uma vaca lambendo a cria Meus olhos temem o deserto No que era no que era No que era campo em flor E não ver nas manhas de maio Uma tropa enfiador E o grito de chega Paisano Da boca da boca Da boca de um domador Talvez por Talvez por achar De uma invernada vazia E não ver na primavera Não ver na primavera Não ver na primavera De uma invernada vazia